E aí E aí E aí Olá meus rapaziada do canal Eu já vou tocar em mais um vídeo Venho aqui pra dizer a vocês Que não tá saindo muito vídeo Porque Esses dias tava chovendo que só Esses dias tava chovendo que só Aí fica ruim demais de gravar velho Mas O sol voltou a aparecer E eu vou voltar a gravar aí pra vocês Acho que sábado eu vou dar uns treinos e gravo Aí eu Filmo De voz do canal Vou fazer um videozinho também Rapaziada Que a galera tá pedindo muito É Sobre a moto Como vocês podem ver aí Eu mudei o tanque Tem um tanque de De fã 160 A boca do tanque não sai É presa Acho massa Pra dar grau e abrir a boca do tanque Acho que fica legal Desde que eu botei eu não Não empinei ainda Mas é isso aí rapaziada É um video rapidinho Só pra dizer a vocês que O canal tá firme e forte Vamos voltar aí Vamos voltar aí com Com todo o gás É isso aí rapaziada Valeu valeu Tchau 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 Tchau